A CIDADE NO BRASIL 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 Jolies! Vamos ver o Miguel! Salva-lhe, senhoras e senhores! Viva o que a gente vai viver, vamos lá! Quero ver! Olha o Miguel, pessoal! Dove o espetáculo deles! Esquina a lanche! Esquina a lanche! Olha o Miguel, se rola! Preparar para o Carvalinho! Jolies! 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 Olha o Miguel! Vamos passar o Miguel! Jolies! 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 O Miguel! Acho que hipotão deles! Viver o Poffão! Caco! Funcioni! Pava! Tinha de dança! Jolies! Vai com medo! Eventos têm dança na guarda do est Kontax! Iro perubar! Ó… Confira-se, é a última? Foi que sai com uma festa? É nada. Vamos lá, com uma vida nossa. Vamos lá. Atenção, pessoal. Vai parar para o túnel. Olá. Saiu aqui o baluque, hein, Gael? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.